Muito obrigado, realmente, pela presença de todos, alguns fazendo escolhas que me surpreenderam. Meu amigo Vinícius é um deles, que podia estar em Lisboa nesse momento, achou que seria melhor estar aí na Ilha Bela. São coisas significativas nesse momento. Mas eu quero ir direto ao nosso tema. A escolha do tema, de fato, foi do Joaquim, ele que me sugeriu, no ano passado, a corrupção, a sua relação com a democracia e o direito. Eu trabalhei um pouco esse tema pensando em outras pessoas que pudessem colaborar e ajudar. A pensá-lo. E pensei especificamente em dois amigos que não estão aqui. Dois amigos alemães. A quem eu escrevi e que me responderam, mandaram alguma coisa por e-mail. E eu disse a eles, na resposta, de que eu faria uma menção àquilo que eles tinham escrito. E vou começar com um deles. que me escreveu o seguinte. Eu, Ingo Mealine, aliás, há várias aquarelas dele aqui nessa sala. Ele é advogado. Eu, Ingo Mealine, sou conselheiro internacional em matéria de boa governança local. Aconselho municípios em Madagascar, também em questões de corrupção. Faz parte da boa governança combater a corrupção. Digo assim aos prefeitos em Madagascar que eles devem agir contra a corrupção, porque ela é danosa. A isso eles abanam a cabeça, concordando. Mas me olham com olhos arregalados e amistosos e pensam. Como é possível que esses alemães, que só tem farofa no cérebro, consigam, apesar disso, fazer automóveis tão espetaculares? Perguntam-me, então, o que devem fazer contra a corrupção. E eu respondo. Que corrupção não é um problema de dinheiro, mas de falta de dinheiro. Explico. Quem paga com bananas deve trabalhar com macacos. De novo abanam a cabeça, concordando. E reflete. Como poderiam conseguir bananas para pagar o seu pessoal? Que é corrupção? Prezados amigos filósofos. Como fazer para explicar a essa gente, nesses países, que não se deve ajudar os amigos? Corrupção, mesmo para alguém da terra de Kant, é algo difícil de definir. Corrupção é um daqueles conceitos que surgem do nada. Como a alegria ao pó dos velhos... Perdão. Como a alergia ao pó dos velhos arquivos. Ninguém é capaz de dizer exatamente o que ela é. Mas quando ela aparece, qualquer um sabe do que se trata. Bem, as observações contidas nessa mensagem que eu recebi, me servem para iniciar uma reflexão. E eu vou destacar algumas coisas. Primeiro, obviamente, a dificuldade de um conceito ser generalizado. Segundo, a relação e, ao mesmo tempo, a diferenciação entre corrupção e preferência clientelística, como está evidente lá em Madagascar. E terceiro, a corrupção e a distinção entre progresso, atraso, desenvolvimento, subdesenvolvimento, que está presente na observação. Bom, de fato, embora, nos dias de hoje, a corrupção seja um tema corrente, enfim, todos nós sabemos disso. Ele é tratado na legislação, é verberado moralmente. O recente livro sobre o impeachment de Collor mostra isso claramente. O que se falava de corrupção na época. Apesar de tudo isso, é possível dizer que, talvez, não se trate propriamente, se a gente refletir, de um problema jurídico. Nem mesmo na sua essência, talvez, não se trate de um problema ético. Mas de um mito político. Não mito no sentido de fabulação, mas de uma espécie de componente estrutural da nossa percepção das coisas. Nesse sentido, de algo que não pode ser eliminado. Não porque o homem seja moralmente fraco, ou coisa do estilo, mas porque, talvez, a nossa concepção de corrupção é que não permita a sua eliminação. Não se trataria, nesse sentido, de um conceito descritivo, mas de um conceito, obviamente, valorativo. Realmente, é impossível separar com nitidez o fato da corrupção da indignação que ela provoca. Não é fácil separar uma coisa da outra. Nessa linha, existe uma classificação popularizada por Arnold Heddenberg, que, por volta de 1933, falava de corrupção negra, corrupção cinzenta e corrupção branca. A negra, aquela que existe no consenso das elites e na opinião pública, em termos de reprovação de um determinado ato ou comportamento como merecedor de castigo. Por exemplo, o suborno de uma autoridade para obter um benefício. A cinzenta é aquela que há em alguns grupos da elite que veem certos comportamentos como reprováveis, enquanto a opinião pública mantém uma posição ambígua. Por exemplo, o pagamento de transporte de eleitores dispostos a sufragar determinado candidato. A terceira, a branca, existe quando a maioria das elites e da opinião pública consideram certos comportamentos corruptos como toleráveis. Por exemplo, fazer uso de despachantes para obter serviços sem perguntar como é que eles conseguem isso. Bom, há assim uma espécie de, vamos chamar de jogo dialético, entre corrupção e crítica da corrupção. Do que emergem conceitos de corrupção. Mostrada nesse e-mail que eu li, essa equação dialética desponta nessa dificuldade de julgar certos comportamentos. Seria um caso de corrupção os brindes que alguém, como comprador, recebe por sua fidelidade ao vendedor em detrimento dos demais? Isso seria, por sua vez, um possível motivo para explicar a dificuldade de uma definição geral de corrupção. O que não exclui a possibilidade de nós elegermos algumas práticas conhecidas como sinais óbvios de corrupção. Suborno, propina, favorecimento, não obstante seja inseguro, às vezes nós falarmos de corrupção quando pensamos em incentivo, em prêmio, em reconhecimento, em gratidão. Uma amostra dessas dificuldades está no princípio da troca de presentes, descrito como um tema fundamental, conhecido, da antropologia na obra de Marcel Mosse, excesso que le don. Trata-se de uma descrição do efeito vinculante que possui um presente na forma de criação de relações de compromisso. Presentes devem ser retribuídos. Quem recebe assume uma espécie de débito que o põe numa posição assimétrica de inferioridade até que retribua com um presente maior, invertendo as posições. Trata-se assim de relações que não se regulam por medidas morais, como as que presidem a justiça, comutativa, distributiva, nem podem ser reduzidas a questões de gratidão, muito menos por normas jurídicas. É curioso o tema le don, a dádiva, trazida por Marcel Mosse. Um pouco nessa linha, o Código de Amurabi, 1711 a.C., contempla uma punição para o juiz que muda a sua decisão. Existem intérpretes modernos, do Código de Amurabi, que dizem que a punição, nesse caso, ocorreria porque o juiz teria sido subornado. Daí o título que alguns editores do Código oferecem a essa sessão, O Juiz Corrupto. Essa interpretação, no entanto, ela é um pouco etnocêntrica. Ela passa por cima do fato do horror, que seria para Amurabi uma decisão levianamente inconstante. Essa inconstância ofenderia o Deus Nunamnir, cujos comandos e decisões eram inalteráveis. Não é difícil dizer que dar presentes e recebê-los, mesmo por parte de um juiz, naquela época, era um comportamento usual, donde uma certa inconsistência observada na tradução dos textos, podendo-se supor que o uso da palavra corrupção poderia apontar para um anacronismo do tradutor. Não era bem isso de que se tratava. Na verdade, a disputa interpretativa entre os tradutores acaba por ser um indício de que corrupção realmente não é um termo facilmente generalizável na forma de um conceito universal, podendo ser vista antes como um problema estrutural, de um modo de ser político. E é o que se observa no uso do tema corrupção que é feito, no nosso tempo, no quadro das democracias ocidentais. Bom, inicialmente, falar num sentido moderno de corrupção significa distinguí-lo do sentido que ele toma na Antiguidade Clássica, Ocidental. Corrupção das espécies. Na geração dos corpos, é tema da bibliografia aristotélica. que fazem pensar em corrupção como decomposição. Assim, aquilo que é engendrado, aquilo que se gera, se corrompe. É fruto de uma metamorfose natural que se processa na microestrutura do seu ser. É outro uso. Mas, transportado isso para a ética, corrupção entre os antigos se referia à corrupção de costumes. A sua manifestação patente era percebida quando uma pessoa ou uma cidade abandonava os valores viris, austeros, exigentes para se afeminar. Me desculpem as feministas, mas assim era na Antiguidade. Para se afeminar, entregando-se ao luxo e à complacência. disso é exemplo a acusação a Sócrates de que, sempre perguntando, sempre questionando, ele corromperia a juventude. Amei que me diga ftoraz, corrupção. No sentido de fazê-la, a juventude, perder a crença nos deuses da cidade. Isso era corrupção. Um pouco diferente do que nós imaginamos hoje. Bom, corromperi, sabe o Celso muito bem, é uma palavra do latim e que vem usada por Cícero para acusar opiânicos. A palavra de Cícero para acusar opiânicos é usada para incriminá-lo de ter dado bens a um juiz para decidir em favor de alguém contra o que é justo. ter dado dinheiro para favorecer alguém contra o que é justo. Cícero não fala propriamente de suborno, de propina. Ele fala de oferendas. Donum, dona, munos, munera. Mas fica evidente que receber presentes e oferendas não eram um ato repudiável, salvo se provocasse uma injustiça no sentido de um atentado contra os bons costumes. Até porque, embora em latim a palavra donum como a palavra munos possam ter uma conotação pejorativa, donum tem a ver com a ferenda e munos tem a ver com o encargo. Tem um lado positivo. contudo, certa dubiedade do termo corrompere é percebida num texto atribuído de novo ao próprio Cícero, do qual não se conhece bem o contexto. Diz o seguinte, Cícero, dado que nada deva ser tão incorrupto em uma república como o voto e o juízo, eu não entendo por que aquele que corrompe com dinheiro é merecedor de corrupção, mas aquele que corrupe com eloquência é digno de elogio. Na verdade, parece-me que aquele que corrompe o juiz com oratória faz mais mal do que corromper o juiz com dinheiro, pois ninguém pode corromper um homem prudente com dinheiro, mas pode pelo discurso. esse uso moral, mos, moris, é que vai sofrer uma alteração séculos depois. Vejam, por exemplo, que é muito diferente o que ocorreu na condenação do filósofo Francis Bacon no século 17. Além de filósofo, Bacon também foi político. Ele serviu ao rei Jaime I como ministro e dele recebeu o título de Visconde. Em 1621, ele foi denunciado no parlamento por corrupção, já num sentido moderno, ou seja, de apropriação de dinheiro público. Confessou ter recebido presentes por partes num tribunal que ele presidia, mas jurou que nenhum suborno afetou as suas decisões. Foi perdoado pelo rei, seu padrinho, mas acabou condenado pelo parlamento. Nunca mais julgou nada no seu país. Numa síntese breve, a corrupção antiga afetava os costumes. A moderna afeta o erário. Em que sentido? Bom, encontra-se aí, aliás, um motivo para que a gente se volte para aquilo que se pode chamar, em termos de ciência política, de micropolítica. Micropolítica enquanto uma técnica política de exercício do poder. Trata-se generalizando, de um instrumento para a exploração de espaços informais na busca de influência, prestígio, reconhecimento, capazes de gerar redes de relações, embora sem mostrar diretamente nessas consequências alguma coisa. O que torna a micropolítica difícil de ser racionalizada. Ao contrário da macropolítica, e os seus instrumentos tradicionais, competência, poder de polícia, impositividade legal, obediência, uso regulado da força. Aí dá para racionalizar. A micropolítica é mais complicada de ser racionalizada. Micropolítica explica, por assim dizer, aquilo que a gente costuma chamar de paternalismo, clientelismo, tomados tomados não como distorções da macropolítica, mas como instrumentos necessários ao exercício do poder político, ali onde os instrumentos oficiais da macropolítica não dão conta inteiramente de produzir coesão social e governabilidade. Ela é necessária. Micropolítica, nesse sentido, não se confunde de plano com corrupção, mas tem alguma relação a ver com ela. Pode-se dizer que, no sentido moderno de corrupção, não, ela tem a ver com um processo histórico de diferenciação e separação em que micro e macropolítica ganham linhas divisórias, fronteiras que se tornam barreiras no exercício do poder. Esse processo começa com uma sutil percepção de uma confusão que existe, o que ocorreu na Idade Média entre a suzerania política e a condição de proprietário do senhor feudal. Ele era, ao mesmo tempo, competente politicamente e ele era, ao mesmo tempo, proprietário. Daí a denominação que ele recebia, isso existe até hoje em espanhol e em português, de dom. Dom Pedro, dom. Esse dom vem de dominus. Dominus era uma palavra que na Roma antiga designava o proprietário que tinha o dominio, mas jamais foi usada para um dirigente político. Não tinha nada que ver uma coisa com a outra. isso acontece na Idade Média. Quando nós observamos isso, nós percebemos aí o início de uma confusão entre dirigente político e proprietário, que aparece nesse passado medievo e que nos permite entender, por exemplo, por que a igreja na época se dirigia aos príncipes dizendo que eles seriam protetores, mas não proprietários do povo. Era uma advertência, porque o costume ia de um outro lado. Daí, porém, resulta também uma identificação inicial do tesouro como um bem do monarca e a sua progressiva distinção como o bem do Estado e a concepção diferente que assume o fisco num e no outro caso. Bom, nesse quadro é perceptível que toda estrutura cortesã que domina a política chamada da era pré-moderna, que vai do século XV até o século XVIII, mostra que nesse período é um fator intenso aquele desempenhado pela micropolítica nos afazeres de Estado. Nesse período ela é muito forte. Não só troca de favores mediante recompensa em dinheiro, mas o papel secundário que seja, mas de algum modo equivalente às diferentes moedas de troca que existiam na forma de nepotismo, proteção aos favoritos, o trabalho importantíssimo das amantes, o sexo como moeda, as sinecuras, a concessão das sinecuras e outras coisas do estilo. Nessa circunstância uma distinção clara entre ação política pública e privada era difícil de ser percebida e traçada. por exemplo, na França, a coroa estabelecia uma espécie de arrendamento fiscal em que o tributo era imposto a uma determinada região conferida a arrendatários que eram simultaneamente financiadores privados do Estado e ocupantes de cargos dotados de poder impositivo. Uma coisa se confundia com a outra. Essa dificuldade atingia inclusive a corte papal em que cardeais, bispos, secretários de Estado eram escolhidos entre as grandes famílias romanas que ostentavam um grande poder e riqueza. Era por aí. Também havia lá. Bem, nas sociedades pré-modernas uma percepção crítica da corrupção, o combate à corrupção, a condenação da corrupção, aparecia, então, quando as expectativas da clientela se frustravam. Aí se falava em corrupção. Entre um cliente e um patrono se estabelecia uma espécie de relação de fidelidade, de lealdade, que de princípio era tida como inegociável. isto é, não podia ser comprada. A percepção da corrupção aparecia, então, quando entrava dinheiro, como uma forma de dádiva presente e que acabava por monetizar as relações. Ou seja, o dinheiro corrompia porque tornava obsoletas as máximas fundamentais do clientelismo. Lealdade e fidelidade não se compram.